PH original O brabo da cachorrada é o brabo da putaria Então vamo que vamo que vamo Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Preta atenção que o bagulho é doidão Trava essa puta que gana safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para 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 É assim ó, mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charme vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão Mete, mete compressão, é só pirocadão Mete, mete compressão Só com tudo na buceta me deixando curta Mete, 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 mete com pressão Mech compres Legenda Adriana Zanotto